Olá, ótimo dia, bom início de semana para você que está ligado na programação da rede Boa Nova de Rádio. Nosso carinho, nosso respeito a você que está aí nos recebendo com esse carinho, com essa energia gostosa que nós sentimos de onde quer que estejamos. Muito, muito obrigada pela sua acolhida neste início de semana, 10 horas da manhã é hora do Psicoevangelizando. Eu já quero agradecer aqui o apoio para a nossa equipe de bastidores, a Bruna Paz que compartilhou o link do Zoom conosco, essa ferramenta tão importante para nós mantermos essa conexão em dias atuais, não é? Obrigada Bruna pelo seu carinho, viu? Agradeço aqui o apoio do Marcos Magrini, do Boris Maciel, eles que nos permitem chegar com voz e com imagem a tantos lares do Brasil e do mundo. Obrigada Marcos pela sua atenção, pelo seu carinho, obrigada Boris, estamos juntos. Também quero aqui agradecer o apoio da Thelma Ribas. Este horário, quem está atendendo o telefone do ouvinte, quem está administrando o nosso WhatsApp é ela. O telefone é o 0809 79 5011 e o nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 996 433827. Estamos também ao vivo pelo facebook.com.br, a rede Boa Nova de Rádio. Eu já te peço para compartilhar o link deste programa com um amigo, para ele se apropriar de um tema muito importante que hoje nós vamos trazer, que hoje a Deusa vai trazer para a gente. Deusa, bem-vinda ao Psicoevangelizando. Bom início de semana. Bom dia, Guilherme, boa tarde, boa noite, bom tudo, tudo bem? Alô, alô, você que está aí, como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Pois é, não pode cantar, mas a gente fala, não é? Estamos chegando mais uma segunda, mais uma semana começando. Jesus no coração, vontade de ser melhor e o tema de hoje está bem interessante. Espero que você já tenha acordado, já tenha tomado seu café e vamos começar dizendo para você da nossa gratidão. Obrigada por esse espaço que você abre aí na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Estamos chegando. Jesus, nós e um monte de bem-feitores espirituais, anjos que acampam ao redor e de redor da nossa casa, das nossas vidas. Do nosso planeta. Tudo bem com você? Muito bom. Vamos começar, então. Muito obrigada por esse espaço. E a Guilherme vai lembrar para vocês do nosso combinado. É, nós temos um combinado. Qualquer dúvida, qualquer questão que você tenha sobre luto, sobre morte, você manda para nós. Nós vamos sempre tentar responder no mesmo dia, no mesmo programa que você fizer a questão. Então, se porventura a gente não conseguir, a gente no próximo programa responde. Combinado? Muito bem. Então, antes da gente entrar no tema do dia, é só para lembrar. Eu sei que vocês estão lembrando, mas a gente lembra de novo. Tem alguma pergunta sobre morte, sobre luto? Então, manda para a gente, faz a sua pergunta e a gente vai tentar responder no mesmo dia, no mesmo programa. Combinado? Espero que todos vocês estejam bem. E nós, hoje, vamos tratar de um tema muito interessante. E depois eu vou contar para vocês um segredinho. Não vou contar já, não. Depois eu conto, né? Mas olha só. O tema de hoje... Alô, alô, Guilherme? Vai falar o tema ou vai ter alguma pergunta? Oi, Deusa. Por enquanto, não temos nenhuma questão sobre luto. Mas daqui a pouquinho, chegando, a gente assume o combinado. Eu levanto a mão aqui e já peço para você a palavra para nós trazermos, tá bom? Eu estava me reconectando, que a minha energia estava meio aqui, já pedindo bateria. Agora sim. Muito bem. Então, fala para mim, fala para nós qual que é o tema e chama o povo para participar. Ok, ok. Para você que está aí acompanhando o Psicoevangelizando desta segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Consolaivos uns aos outros. É isso, Deusa? Vamos falar sobre desespero? Exatamente. Gente, Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, 5, né? 5 é o capítulo, 11 é o versículo. E ele nos diz, consolaivos uns aos outros. É isso aí. Como é que anda o seu nível de desespero? E olha que coisa interessante, né, Guilmar? Porque aqui nos bastidores eu estava conversando com a Guilmar que eu estou sentindo sintomas de gripe. E aí eu já fiquei meio preocupada, né, gente? Em tempos de pandemia a gente já começa a acender o pisca-pisca, não é? O pisca-alerta. E olha o tema que a gente vai falar, né? Consolar dos uns aos outros. Não se desesperar. Conversar com o outro. Trabalhar com questões racionais. Fazer a nossa parte. Porque geralmente nós temos uma tendência a nos desesperar. É normal, né? Principalmente se nós temos bases, né? Razões no cotidiano para que a gente fique meio preocupado, não é? Então a tendência é que de cara a gente tenda a se desesperar. Claro que a gente vai estender o tema para questões maiores, gente. Nós, de um ponto de vista geral, a nossa tendência é entrar em desespero. Então é sobre isso que a gente vai conversar. A gente está conversando com você. Você já acordou? Vai prestar atenção? Está ligadinho aí? Muito bem. Então o Psicoevangelizando já começou. E a Guilmar vai dar as coordenadas para você participar. Conta para a gente. Você é desesperadinho? Como é que você reage quando alguém comenta com você que está com medo, que está preocupado? Como que é? Conta para nós. Olha, para você que quer participar, está habituado a participar do Psicoevangelizando, você já sabe, né? Para quem ainda não sabe, eu vou passar os canais. Facebook.com.br Rede Banova de Rádio. Esse é o Facebook que você pode deixar aqui a sua mensagem. Você pode mandar mensagem também pelo WhatsApp, que é o 0-11-996-433-3827. Ou mandar sua mensagem direto pelo telefone. A Thelma Ribas está lá para atender a sua ligação. É o 0-800-979-5011. E assim, Deusa, bateu um desespero aqui em mim agora rapidinho, você viu, né? Eu fechei meu mic e falei para você, vai falando, que minha bateria já estava dando aqui a informação, que faltava três minutinhos para terminar e eu não sabia o que fazer. Comecei a juntar um cabo daqui, outro cabo dali, mas o desespero passou. A gente precisa, assim, se consolar, né? Consolar uns aos outros. Isso é muito importante, não é, Deusa? É isso aí. É importante que você chame o povo para a gente conversar, né, Guilmar? Para a gente falar primeiro, né, gente, sobre como nós nos comportamos tem muito a ver com como nós fomos criados, como nós fomos educados pelos nossos pais desde cedo. E olha só, desde cedo que eu falo é desde o ventre, não é? Porque nós, a partir do que nós sentimos, a mãe sente, coadjuvado pelo sentimento do pai, pode varar a placenta e moldar a nossa biologia. É, isso é um postulado da epigenética. Então, nós, a gente poderia dizer, assim, de forma bem grosseira, mas faz sentido, que a gente já nasce meio desesperadinho, dependendo do pai e da mãe, como que eles lidam com determinadas questões. Então, conta pra gente. Guilmar, chama o povo. Vamos conversar. Chamo, chamam mais, hein? Olha, estamos aqui, eu, Guilmar Santana e Deusa Samu, aguardando a sua participação. Como você lida com desespero? Traz pra gente aqui a sua mensagem, a sua reflexão, a sua pergunta. Deusa, já chegou aqui uma participação, falando sobre o tema, que eu vou passar pra você, ok? O nome da nossa participante aqui é Dijanira. Dijanira, ela está em Recife, conversando com a gente. Beijo pra você, Dijanira. Obrigada pela sua mensagem. Ela diz assim, Como lidar com o meu desespero não está sendo muito fácil. Quando estou dentro de casa, neste momento de pandemia, procuro estar sempre fazendo as minhas ações de forma assertiva. Quando trago alguma coisa de fora, faço a higienização de forma até exagerada. As pessoas que convivem comigo dizem que eu estou extrapolando. Quando eu saio na rua e vejo as pessoas não tendo aí um comportamento adequado, aí o meu desespero bate. Eu volto do meio do caminho. Eu sei que já se passaram mais de dez meses, mas ainda estou lidando com essa dificuldade. Deusa, eu acredito que possa até ter desenvolvido algum toque depois desta pandemia. Dijanira de Recife, falando com a gente. Deusa. Oi, Dijanira. Obrigada por você participar, por você trazer as suas questões. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que é assim. No primeiro momento, todos nós, o fato de nós estarmos lidando com uma questão inusitada, com uma questão que a gente nunca lidou, todos esses sentimentos no primeiro momento são normais, fazem parte. o importante é a gente ir administrando um dia de cada vez, não é? Identificar o sentimento, nomear o sentimento, pensar o que eu estou fazendo, qual que é a minha parte. fazer aquilo que lhe cabe, não é? E ir administrando, sem tentar ficar adiantando, não é? E olha, Dijanira, é claro que a gente fica incomodado com o comportamento das pessoas, mas a gente vai ter que fazer a parte da gente, não é? Não vai dar para a gente sair na rua chamando a atenção das pessoas, criando problemas com as pessoas. A gente vai ter que fazer a parte da gente, a gente vai ter que dar nosso exemplo dentro de casa, na nossa família, com as pessoas que a gente convive. É isso, não é? Trazer mais participações aqui, Deusa, olha, vou dar um pulinho agora no nosso facebook.com.br, Rede Boa Nova de Rádio, trazer as questões que estão aqui, as saudações, olha, quem mandou carinho foi a Rosemary Santos, ela que é de Mauá, mandando bom dia de paz e luz, obrigada, Rosemary, Marco Antônio dos Santos, bom dia para todos vocês, o tema vai ser muito interessante, o assunto, Marco Antônio que está aqui, nos acompanhando. Cláudia Sanches diz, Deusa, no Espiritismo, qual a explicação para a morte repentina? Você pode me falar? Cláudia Sanches. Oi, Cláudia, bom dia. Olha, Cláudia, nós, cada caso é um caso, né? A gente não tem como afirmar, porque realmente cada caso é um caso. A gente já sabe que ninguém vai de véspera e a gente já sabe que a gente combinou como seria, não é? Então, o tipo de desencarne vai ser aquele que a gente combinou, vai ser aquele que está relacionado à lei de causa e efeito, não é? E vai ser também o resultado de todas as nossas escolhas, tendo feito o uso do nosso nível habito. Então, o tipo de morte está enquadrado nesses conceitos que nós estudamos na doutrina, né? Prazer mais participações de ouvintes. Deus, a Cristiane Bastos está nos dizendo aqui bom dia, mandando flores e carinho. Fátima Casagrande conosco, Rosalina Pontes, ela diz ótima dupla. Opa, estamos juntos, eu e Deus aqui, obrigada. Também aqui conosco a Raquel Aparecida, ela diz bom dia, queridas. Orientação da Deusa tem sido o meu lema, ela diz o que temos pra hoje. De gratidão, é a Raquel Aparecida do bairro do ABC, ou do município do ABC aqui em São Paulo. Cristiane Bastos também, eu tento fazer uma oração até me acalmar, falando sobre o desespero. Obrigada, Cris, pelo seu depoimento. Também, Wanda Rodrigues Lima, dizendo bom dia. Minha irmã faleceu faz um ano. Depois disso, fiquei muito doente. Fiquei internada, fiz cateterismo, angioplastia, coloquei marca-pasta, não consigo superar a morte da minha irmã. Ouço até a voz dela, morávamos no mesmo quintal. A Wanda Rodrigues de Lima falando. Deusa. É, Wanda, você está no processo de luto, e é normal que você vivencie todos esses sentimentos. E como está muito recente, é normal que você fique entrando em contato com essa presença, não é? Então, o importante é que você tente viver um dia de cada vez, que você mande as suas vibrações para a sua irmã, que você peça para a sua irmã que, na medida do possível, assim que ela estiver bem adaptadinha lá no plano espiritual, que ela venha dar um alô para você no seu sonho, não é? É muito importante viver o luto em dia de cada vez. Quem está aqui conosco também, Deusa, pelo Facebook, é Regiane Ponce. Bom dia, amores. Obrigada, Cris, pela mensagem, pelo carinho. Isabel Cristina Barbosa, bom dia a todos. Também a Nanete Lievori, mandando flores aqui para nós, perfumadas, sentindo o aroma daqui. Obrigada, viu, Nanete? Nelson Oliveira, bom dia, cheio de alegria, muita paz a todos. Adriana Milagres, também conosco, dizendo bom dia, meninas lindas, ótima semana. Conosco, Roseli Carvalho da Silva, bom dia, amigas queridas. Gratidão a Deusa, a Deus, a Jesus e a espiritualidade bondosa por colocarem em nossas vidas pessoas especiais como vocês. Obrigada, Roseli, pelo seu carinho. Também a Tânia Moretti, bom dia, Deusa. Saudações verde e branco, ela diz, bom dia, Guilmar, lindas e iluminadas. Tânia, beijo para vocês, saudações. Também Lourdes Rebeschini, de Americana, está conosco. Isabel Cristina Barbosa, de Salto Grande, São Paulo, obrigada. A Dergeni Alves, buenos dias, ela que está na Espanha. Obrigada, querida, um beijo para você. Gratidão pela sua audiência. Dergeni, a Lília Oliveira conosco, Cláudia Sanches, Sueli Bassetti, Nívia Freitas e Jussara Lomba, aqui conosco. Vanda Rodrigues, Luzia Brito Padovani, Maria Esther Nogueira, bom dia, Deusa Guilmar. São Paulo está aniversariando, abraços. Maria Esther de São Paulo, é isso. Quatrocentos e sessenta e sete anos para nós aqui. Fica aqui o nosso carinho a todos os paulistanos. Beijo para você, Maria Esther. E Neyci Oliveira, bom dia para todos, muito obrigada. Cambé, ela pede vibrações para o neto dela, Tiago. Fica aqui a nossa vibração de amor, carinho para você e para todos. Tem mais uma questão aqui sobre luto, Deusa, que eu vou passar para você, ok? Quem mandou essa mensagem foi a Cristina de Uberaba. Ela diz assim, Há algum tempo eu falo para você do medo da partida do meu amado pai. Em certa ocasião você me orientou a não viver um luto antecipado. Acatei e vivo cada dia, cada minuto, amando e mostrando amor a ele. Na semana passada ele teve um AVC, está entubado, respirando com aparelhos. Fui vê-lo, falei com ele como estou falando com vocês. Mostrei estar bem, sendo que sinto ele morrer. Pergunto, será que ele me ouve? Me sente? O médico diz que não. Eu creio que sim, mesmo não sendo espírita. Ele está quase indo. O que eu faço no momento que acontecer? Como eu devo fazer? Me fala certinho para eu tentar não gritar, para não perturbá-lo e tentar viver sem ele. Me ajuda, querida amiga. Estou com dores físicas e na alma de tanta dor em deixá-lo ir. Para completar, amanhã é meu aniversário. E ele está quase indo em um dia que ele sempre me fazia feliz por estar aqui na Terra. Me ajude, Deus. Eu não quero também ir ao final colocando ele dentro de um buraco para sempre no cemitério. Não quero acompanhar. Estou errada? Me ajude. Cristina de Uberaba, Deusa. Oi, Cristina. Obrigada por você compartilhar aí sua questão. Obrigada também por você lembrar do contato anterior, que a gente trocou essa ideia. Eu fico contente de você ter incorporado a nossa orientação e de você ter aplicado ela no seu dia a dia. Fico bem contente. Cristina, independente do que o médico falar, nós sabemos que o seu pai, ele está captando tudo que você falar, ok? Você não precisa gritar. Se ele está lá, se ele está na UTI, se ele está lá, você entra, conversa com ele baixinho, falando perto do ouvido dele, faz as suas preces, fala que você o ama, fala da sua gratidão por tudo que ele fez por você, entendeu? Continue fazendo, libere ele, pergunte, diga para ele que você vai fazer alguma... se você se der conta de alguma pendência dele, algum documento, alguma coisa que ele precisa resolver, que você vai se empenhar para isso, entendeu? E outra questão, né? Não antecipe a morte do seu pai, ele não morreu, ele está aí, ok? Então você vai tratá-lo assim como ele está nesse momento, ele está aí, ele não morreu, ok? Então ame, cuide e converse sim com seu pai. Muito bem, o nosso tema de hoje, só para lembrar para você, é a primeira carta de Paulo aos textos alunicenses, capítulo 5, versículo 11, quando Paulo nos ensina, consolai-vos uns aos outros. É isso, e nós queremos saber como você lida com desespero. Tem mais participações aqui, Deusa, o Carlos da Vila Ré, ele diz assim, bom dia a todos, é o Carlos, quando eu percebo que estou ficando ansioso, procuro respirar, ir tentando buscar o autocontrole, elegendo o que posso fazer para resolver, se posso e se não posso, vou respirando e administrando. Essa participação do Carlos da Vila Ré, e o Gesulino Alves de Guarulhos diz que está na escuta aqui nos acompanhando, Deusa. É isso aí. Obrigada, Gesulino, pela sua participação, por estarmos aí pensando num tema tão importante. Geralmente, quando a gente é criança, quando a gente está criança, do zero aos dez, nosso psiquismo está totalmente à mercê do nosso pai e da nossa mãe. Então, a forma, a maneira como nossos pais lidam com as questões do dia a dia, certamente nós vamos incorporando, nós vamos aprendendo e nós vamos desenvolvendo comportamentos que em psicologia a gente chama de vicários, ou seja, imitativos. A gente vê o pai fazendo, a gente vê a mãe fazendo, a gente ouve a mãe falando, a gente ouve a avó falando e a gente tende a incorporar, a repetir, a fazer a mesma coisa, a desenvolver os mesmos comportamentos, a copiar as mesmas atitudes, entendeu? Então, imagina, uma mãe que tem medo de trovão. Cada vez que vai chover e começa a trovejar, as crianças, os filhos vão perceber que a mãe fica agitada. Eu lembro de pacientes que me contaram que a mãe agarrava os filhos e se escondia, não é? Então, tudo isso nós vamos incorporando, nós vamos trazendo, introjetando. E aí, a tendência é que nós cresçamos, nos desenvolvemos, nos desenvolvamos fazendo, tendo esse tipo de comportamento, porque foi incorporado na fase principal das nossas vidas, não é? E você? Como é que você lida? Como é que você aprendeu a lidar com as questões do dia a dia, com os desafios? Eu quero lembrar pra você que, de repente, você sentir medo, você sentir angústia, ficar ansioso, tudo isso, insegurança, tudo isso faz parte da dimensão humana, ok? Não precisa ter vergonha, eu também tenho, todo mundo tem. O importante é a gente ir buscando maneiras de administrar isso. E a doutrina dos espíritos nos aparelha para que nós possamos lidar com maior equilíbrio, entende? Mas você não é Chico Xavier, você é você, entendeu? Então, você vai lidando com as ferramentas que você tem, combinado? Então, nada de ficar exigindo um comportamento, uma postura, uma atitude, de que você não é capaz ainda. Então, se acolha e vamos que vamos. Conte conosco. Paulo, Tessalonicense, capítulo 5, versículo 11. Consolai-vos uns aos outros. É isso aí, Deusa. Deixa eu trazer mais participações de ouvintes que estão aqui nos acompanhando pelo facebook.com.br Rede Boa Nova de Rádio. Quem está aqui conosco é a Nanete de Ipatinga, Minas Gerais. Também conosco, deixa eu ver, Maria Esther Naveiras. A Maria Esther de São Paulo, há pouco ela nos cumprimentou. Ela diz assim, Deusa, o medo é normal na vida de todo mundo, mas quando já vai para o lado do pânico, aí já não é bom. Quando você espirra, já acham que você está com o vírus da Covid. Abraços, queridas, é Maria Esther de São Paulo. Também aqui conosco, a Teca Freires. A Teca Freires diz assim, bom dia. Eu me achava muito desesperada, até o dia da desencarnação da minha filha. E o amparo de Deus foi tão grande, deixa eu seguir aqui com a mensagem da Teca Freires, que nos diz assim. Que o amparo de Deus foi tão grande que ela se surpreendeu com ela mesma. Tem hora que a tristeza invade, mas não se desespera. Muita luz para todos, a Teca Freires, aqui pelo nosso facebook.com.br Rede Boa Nova de Rádio. A Rabine, ela já disse que na hora do desespero, ela prefere chorar sozinha. Deusa, aqui as participações de ouvintes. A Neucia Oliveira diz que ela foi criada, não podia reclamar, se chorava, apanhava. Que ela não consegue ser uma boa consoladora. Mas faz muitas vibrações para as pessoas e para ela própria, quando está aí em desespero. Depois que ela começou a compreender o espiritismo. Deusa. E bom, o mais importante, eu acho que foi a Maria Esté que falou de... De espirrar. É, é. Maria Esté, olha, o ideal é que a gente desenvolva uma compreensão com essas pessoas, entendeu? Porque todos nós estamos envolvidos nessa atmosfera, não é? Então, é importante que a gente compreenda, que a gente tente ser mais tolerante, né? Porque entendendo que a pessoa está realmente, dependendo da rede de apoio que ela tem, ela tende a se desesperar mesmo, entendeu? Às vezes a pessoa também está com um caso na família, teve uma perda. Tudo isso vai reforçando, né? Então, é importante que a gente desenvolva essa tolerância. E sobre o comentário a respeito da doutrina, gente, realmente, a doutrina é consoladora. Ela nos aparelha para nós lidarmos de forma mais equilibrada, ok? Porém, ela não nos imuniza de nós sentirmos, de nós vivenciarmos os nossos medos, as nossas angústias e até o nosso desespero, entendeu? Então, a doutrina, ela vai nos ajudar, ela nos esclarece, ela nos consola. Ao nós nos conectarmos com Jesus, com a espiritualidade, nós estamos reforçando esse alicerce espiritual na nossa vida. Mas nós sentimos, nós estamos na dimensão humana. Tudo que faz parte da dimensão humana nos afeta, tá bom? Então, vamos nos acolher e vamos acolher quem esteja minimamente desesperado próximo de nós. Deusa, tem mais participações aqui falando sobre o desespero? Você já finalizou esse comentário antes de beber sua aguinha? Posso trazer outras? Pode. Maravilha, olha. É isso aí, tem que se hidratar, deixar a gargantinha bem hidratada. A Cátia de São Paulo, ela diz o seguinte, Deusa, como ela pode consolar uma mãe que está desesperada? Essa mãe perdeu o seu filho assim que nasceu. Ele estava com os órgãos fora do lugar e não tinha as mãos. Isto tem 20 dias. O corpinho dele, ela deu para estudo no Hospital São Paulo. Mas ela não come, ela não dorme. É a Cátia de São Paulo que quer consolar essa amiga, Deusa. Cátia, muito bacana a sua disposição em estar consolando sua amiga. O que é muito importante, Cátia, você entender o seguinte. Primeiro, a nobreza da sua amiga em, mesmo na dor, ser capaz de colaborar, né? Desse gesto aí nobre. Então, isso a gente tem que celebrar, a gente tem que aprender, a gente deve copiar esse tipo de atitude, não é? Agora, deixa eu falar uma coisa para você, Cátia. Se você realmente quer ajudá-la, seja parceira, sem cobrar, que ela fique bem logo. Entende? Mostre para ela que você está por perto, que ela pode contar com você, que você não vai julgá-la, que você vai ouvi-la quantas vezes for necessário, que você se dispõe a fazer algo que ela precise que você faça e que esteja ao seu alcance. Entendeu? Muito importante você não cobrar dela uma atitude que, de repente, ela não vai poder nesse momento, porque ela está em meio ao sofrimento. Entende? Ah, seja forte. Não. Ninguém é forte nem é fraco. Nós somos pessoas. Então, dependendo de como nós estamos lidando com a dor, vai ter... a gente vai oscilar. Vai ter hora que a gente vai estar mais fortinho, vai ter hora que a gente vai estar mais fraquinho. Então, cuide da sua amiga, se faça presente, evite julgar, ofereça o seu colo e aproveite a oportunidade do sofrimento da sua amiga para você aprender, para você perceber como que você lida com determinado tipo de dor. Porque todos nós, nós não vamos escapar. Todos nós viveremos perdas de diversas naturezas. Tá bom? Então, se cuide. Um beijo no seu coração. E vamos lembrar para você que está aí. Nós estamos falando da primeira carta de Paulo aos Pessalonicenses. Capítulo 5, versículo 11. Paulo diz assim, Consolai-vos uns aos outros. Isso mesmo. Como que você lida com o desespero do outro? Você consola, você acolhe. Como que você lida com o seu desespero? Conta para a gente. A gente está aqui. Até mais alguns minutos, a gente vai estar junto. Aproveita. Conta para nós qual é a sua experiência com o desespero. E como que você lida com as pessoas desesperadas à sua volta? Conta para nós. Manda aí a sua mensagem. Ou então, entre em contato conosco pelos canais que a Guiomar está passando para nós. Fala, Guiomar. É isso aí. Você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 996-433-3827. Você pode ligar no telefone do ouvinte, o 0800-979-5011. E pode deixar a sua mensagem no facebook.com.br.rede. Olha, quem mandou carinho para nós pelo WhatsApp, diz que está ligadinha. É a Cléria de Lavras, Minas Gerais, mandando carinho. Obrigada, Cléria. Também conosco aqui. A Domingas. A Domingas diz assim. Bom dia, Deus, é Guiomar. Deus abençoe vocês. Como lidar com o meu desespero? Fico aflita. Me acalmar quando faço... Me acalma quando eu faço minhas preces com o Evangelho. E o meu consolador, este tema de hoje é maravilhoso. O momento que nós estamos vivendo é desafiador para todos nós. Gratidão por tudo, Deus. A Domingas que está aqui trazendo sua participação. Também lá do Parque Boa Esperança, Simone Silva, dizendo, Deus, eu te amo. Olha que declaração explícita de amor, que gostoso. Ela diz assim, olha, bom dia, boa nova. Feriado organizando a casa e ligadinha com vocês. Já que não dá para ir ao centro espírita, quer coisa melhor do que estar com vocês? Beijos, que Deus abençoe. A Simone Silva, aqui de São Paulo, falando sobre o nosso feriado. Paulo da Zona Norte também está conosco. Bom dia, muito bom ouvi-las. Os meus pais partiram. Nossa, a solidariedade, né, Deusa? Para esse momento aí do Paulo da Zona Norte, que está em luto, né? Paulo, estamos com você. Independente da distância física, nós estamos ligados em pensamentos, em vibrações. Que os benfeitores espirituais possam acolher seus pais e possam lhe dar a sustentação necessária para você administrar essa perda tão significativa para você, né? Nossos pais são os nossos balizadores, não é? São nossos faróis. Então, eu imagino como que você está se sentindo. Estamos aí nos solidarizando com esse momento tão difícil da sua vida. Que Jesus possa abençoar você e todos os membros da sua família. E depois abraçar o nosso planeta, né, Paulo? Todos nós estamos precisando desse abraço de Jesus. Fique com Deus, viu? E a nossa amiga, que falou, a Simone, né? Obrigada, Simone, por essa energia de amor tão necessária, Simone. Nós precisamos muito dessa energia para nos impulsionar, para nos dar sustentação que nós tanto precisamos todo dia. Muito obrigada, que Deus abençoe você e a sua vida. Então, gente, como é que anda aí o seu... Como é que você lida, né? Com o desespero, aquele momento que você não sabe para onde correr, né? Geralmente, a gente dá a dica. Vinde a mim todos que está descansados, sobrecarregados, né? Jesus disse isso. Então, a dica mesmo, a melhor oração é repetir Jesus, Jesus, Jesus. Chamar o Mestre. Porque é o que nós temos de melhor remédio. E aí, quando nós estivermos mais tranquilos, buscar nos ajudar, fazendo a nossa parte. O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha parte? E aí você vai fazendo, vai se cuidando e vivendo um dia de cada dia. Não dá para a gente viver amanhã, porque amanhã não chegou. E não dá para a gente viver ontem, porque ontem já passou. Então, vamos que vamos. Viver hoje. Hoje é o dia. Parabéns, São Paulo. É aniversário de São Paulo. Feriado e a Guilmar me pôs para trabalhar. Fala sério, hein? Então tá, se cuidem. E consolem uns aos outros. E olha só, consolar é ter resposta. E quando você não tem a resposta que você considera que seria a mais adequada, você deve acolher, não é? A pessoa fala, ah, escuta, como é que faz? Olha, fulano, eu não sei. Mas eu estou aqui com você, não é? Então, de repente, você não tem todas as respostas. Mas você oferece o seu apoio, a sua solidariedade. Sabe que tem um filme muito interessante, não sei se vocês já assistiram. Por exemplo, o filme se chama Extraordinário. Então, o menininho do filme, ele tem uma deficiência e ele sofre bullying. A mãe dele, quem faz o papel da mãe, é a Julia Robles. E o menininho, ele sofre muito bullying. E aí, num desses dias que ele chega em casa correndo, bem raivoso, bem triste, bem chateado, de tanto burro, ele corre pro quarto, bate a porta e a mãe dele entra em seguida. A mãe dele olha bem pra ele e fala pra ele assim, E aí, o que que aconteceu? Vamos conversar. Aí ele olha pra ela assim, de um jeito suplicante, em sofrimento. E ele pergunta assim pra ela, vai ser sempre assim? E eu achei a resposta daquela mãe espetacular. Espetacular. Digna de nota. Anote aí. Aquela mãe olhou nos olhos do seu filho, pegou nas suas duas mãozinhas e disse pra ele assim, Não sei, mas de uma coisa eu posso lhe afirmar. Você sempre vai contar comigo. Olha que resposta fantástica. Então, de repente, você não tem a resposta que a outra pessoa precisa. Você não tem a resposta que a outra pessoa quer. Você não tem a resposta que a Guiomar tá querendo, porque ela tá falando que só falta dois minutos. Essa resposta eu tenho, Guiomar. Ixi. Então, de repente, você não tem. Então, você vai dar o que você tem. Você vai dizer, olha, fulano, eu não sei, mas eu tô aqui. Conte comigo. Aquilo que você precisar esteja ao meu alcance, eu tô aqui. Entendeu? Então, é por aí que funciona essa consolação. E como eu já tô sabendo que a Guiomar está fazendo assim, pra mim, tempo, eu preciso me despedir de vocês, dizendo que Jesus possa nos abençoar. Que a espiritualidade nos ensine a sermos mais equilibrados, a nos auto-administrarmos no nosso desespero, para que nós possamos ser faróis nas vidas das pessoas que nos cercam e que, porventura, estejam num momento desesperador. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e que Jesus seja sempre o nosso farolho. Até semana e semana. É isso, Deus. É um beijo pra você, querida. Obrigada. Obrigada, viu? o programa Psicoevangelizando volta na próxima semana. Deus assim bem. Beijo pra vocês. Até lá. Você ouviu Psicoevangelizando Psicoevangelizando